Quando aconteceu mais um Brechocão Garibaldi, o evento organizado pela Secretaria Especial dos Direitos dos Animais e o projeto Cidade Baixa em Alta beneficia animais que precisam de ajuda. O evento foi realizado na Praça Garibaldi em frente ao Ginásio Tesourinha. 23 ONGs e protetores cadastrados na Secretaria Especial dos Direitos Animais venderam itens como artesanato, roupas e bijuterias. A renda do Brechocão é revertida para aquisição de ração, medicamentos e atendimento veterinário para cães e gatos em condições de vulnerabilidade. O primeiro tango gravado no mundo completa 100 anos e não foi na Argentina. O país identificado com a música melancólica e apaixonado é feito, o feito foi brasileiro e em Porto Alegre. O quinto festival internacional de tango que aconteceu neste fim de semana na capital gaúcha celebrou a data. Ao som da música foi lembrado o tango El Chamuyo, gravado e prensado na Casa Elétrica em 1914. Aníbal Troilo, o rei do bandoneon e Lupicínio Rodrigues, compositor gaúcho, que teve um samba transformado em tango de grande sucesso na Argentina, também foram homenageados. Alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar estão classificados para a final da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Quase 30 mil estudantes participaram da competição. As primeiras etapas foram online e a última prova vai ser presencial em Campinas. A Olimpíada, que é organizada pela Unicamp, traz como tema deste ano o golpe militar. É um tema contemporâneo que envolve também muito da memória recente. Os alunos fizeram entrevistas também com pessoas que vivenciaram o regime militar e tiveram experiências bastante gratificantes em termos de memória e história nesse sentido. Desde o início do ano, já ocorreram diversas etapas da Olimpíada, que é realizada em trios. Trabalho, estudo e muita dedicação deixam a professora orgulhosa dos resultados já conquistados. Os meus alunos sabem do trabalho que dá, do envolvimento, engajamento que eles têm que fazer, do meu engajamento também. Então, a gente sabe que é difícil, é frustrante, assim, quando alguns não passam. Mas é muito gratificante, é um orgulho imenso para mim, como professora orientadora, ter os meus alunos na final. Neste ano, um grande número, inclusive, é a melhor equipe do Rio Grande do Sul. Os alunos foram selecionados entre mais de 30 mil estudantes em todo o Brasil. E agora, eles participam da final, que acontece em agosto, em Campinas. Esta equipe do primeiro ano do ensino médio é a primeira colocada em todo o Rio Grande do Sul. Eles não escondem a paixão pela história e a admiração pelo trabalho da professora. Foi muito importante em toda a sua Olimpíada. Ela ajudou, sempre está ajudando a gente, sempre cobrando a gente também. Todos os dias, a gente se combinava pela internet, ah, não, essa questão aqui, a gente sempre ajudava. Foi uma experiência muito gratificante, até para conhecer pessoas que viveram no meio da ditadura. Então, foi, assim como uma experiência como aluno, foi uma experiência para uma pessoa muito boa. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE. Segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio-dia e trinta. E com os gols da Argelia, quatro, Coreia do Sul, dois, realizado ontem no Beratinho.